FUNERÁRIA IRMÃOS ALMEIDA A Associação dos Cafeicultores de Patrocínio Acarpa reuniu a imprensa para oficializar a divulgação do 18º Seminário do Café, que está marcado para setembro. O presidente da entidade, Marcelo Queiroz, apresentou o layout seguindo o padrão de 2009, mas com algumas inovações. Ele falou sobre as novidades para a 18ª edição do Seminário do Café do Cerrado. Tivemos que crescer a feira, inclusive dando mais opções. Quando fizemos o lançamento da abertura, da venda dos estandes externos, no primeiro dia, praticamente, nós vendemos todos os estandes. A programação inclui palestras com destaques para tecnologia e serviços do setor cafeiro e informações sobre perspectivas para o futuro. O café é uma dinâmica e nós temos que estar acompanhando no dia a dia isso daí. Entre as novidades que estão sendo preparadas para este ano, está a Praça de Alimentação com quatro empresas do setor alimentício, palco para apresentações musicais, happy hour no final da tarde. Destaca-se também o programa Cozinha Brasil Alimentação Inteligente, em parceria com o SESI e Circuito Caminhos do Cerrado. Essa cozinha é uma novidade que nós vamos ter lá no Seminário do Café e ela vai funcionar, vai ficar na parte de fora e vamos trabalhar com receitas de alto valor nutricional e baixo custo. Outra novidade no 18º Seminário Internacional do Café do Cerrado será a primeira rodada de negócios em parceria com o SEBRAE, que atua fazendo a organização da rodada, identificando as demandas do produtor através dos grupos de Educampo. O levantamento das expectativas de compra com os produtores, que a gente já tem mapeados principalmente através do projeto Educampo, criação de um catálogo de oportunidades com essas demandas de compra, apresentação para as empresas de revendas de máquinas e implementos e fazer um cruzamento dessa agenda de quem quer comprar com quem quer vender. A ACARPA terá vários parceiros, entre eles, a Prefeitura de Patrocínio. Nós vamos fazer uma campanha, vamos trazer os pequenos produtores para que participem também do seminário, para que tenham a oportunidade de também ter novas tecnologias para agregar na sua produção. A entrada durante o Seminário do Café do Cerrado será franca. Você pode fazer a inscrição pelo site seminariadocafé.com.br ou na portaria, na recepção, durante a abertura do seminário. A FUNSECPE é uma fundação comunitária que mantém o UNICEF, o Centro Universitário do Cerrado, de patrocínio. Esta semana, tomou posse a nova direção da FUNSECPE. A imprensa foi convidada e os novos planos da diretoria foram apresentados. O novo presidente e a superintendente da FUNSECPE, Fundação Comunitária Educacional e Cultural de Patrocínio, Daniel Araújo e professora doutora Edmar de Oliveira Ferreira, tomaram posse. Eles já fizeram parte do conselho curador da fundação em outras gestões. A expectativa é a melhor possível que nós estamos encontrando uma faculdade em franco crescimento, novos cursos já oferecidos aos nossos alunos. E pretendemos, durante a nossa gestão, também, se não puder, criar novos cursos, pelo menos que esses sejam mantidos e que sejam bem estruturados e que os alunos estejam bem à vontade para estudar e serem bons profissionais. O foco dos primeiros investimentos está na melhoria de segurança no campus. Há uma preocupação nossa para que não haja estrangulamento do nosso sistema de energia. Para isso, nós já contratamos uma empresa para fazer esse estudo e esse trabalho. E também há uma preocupação nossa da segurança, não só dos imóveis da faculdade, mas muito mais dos alunos e professores que, todo dia, estão aqui e, com a violência que nós encontramos, nós precisamos de preocupar com isso e, bem em breve, tenhamos uma segurança melhor no campus. A ex-superintendente regional de ensino, nova superintendente da FUNSEC, colocará na instituição sua experiência de gestão em educação. Desde 17 de outubro de 87, eu faço parte do Conselho Curador da Fundação. Estive afastada por duas gestões, mas sempre fui professora daqui das faculdades, faculdade de filosofia, fui aluna do primeiro curso de história em 74, tirei o primeiro lugar geral do vestibular. Então, estou nessa instituição, é uma instituição que eu prezo muito e, para mim, foi uma surpresa muito grande ter sido convidada pelo Daniel para vir. É um desafio, mas eu gosto muito de desafio. E quero atender a expectativa, não só do Daniel Araújo, meu grande amigo e companheiro de trabalho, como também dos conselheiros e toda a sociedade que é beneficiada por essa instituição. Legenda Adriana Zanotto